Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a esse vídeo tão especial e diferente de domingo aqui no canal. Ele é sobre a Raquel, uma trabalhadora, mãe de família, que foi diagnosticada com um problema na tireoide. Ela precisa urgentemente de uma cirurgia de retirada de nódulos. Ela está na fila do SUS, mas, ao contrário do que algumas pessoas insistem em dizer, o sistema está muito longe de ser a oitava maravilha do mundo. Eu vou deixar vocês com um vídeo da Raquel explicando a situação e depois a gente volta para concluir. Bom dia, pessoal. Meu nome é Raquel. Estou morando agora em Ipú, no Ceará, com meu esposo, Rogan, e nossos três filhos, o Herbert, Luiz e Davi, de 16, 11 e 5 aninhos. Há alguns meses atrás, quando ainda estava no Rio de Janeiro, eu fui diagnosticada com os nódulos e preciso fazer uma cirurgia para retiradas. A fila do SUS é muito demorada, por isso não tem previsão para mim. Por isso pedi para que o Ed me ajudasse com essa vaquinha. Quem puder me ajudar, ficarei muito agradecida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pois é, pessoal. Não é uma situação fácil. A Raquel morava na Musema, que é uma região aqui do Rio de Janeiro historicamente comandada por milícias, mas que agora se tornou uma área de conflito, porque o Comando Vermelho tenta tomar o domínio da região. Então, eles não tinham mais um mínimo de qualidade de vida. As crianças não podiam mais ir e voltar da escola tranquilamente. O Rogian e a Raquel não podiam mais voltar para casa após o trabalho, porque estava tendo tiroteio. Então, isso não é vida para ninguém. Então, eu acho que acertadamente eles voltaram para o Ceará. Lá eles têm o apoio de suas famílias em uma situação mais estável, pelo menos no sentido da segurança pública, porque o Rio de Janeiro realmente é uma selva. O objetivo desse vídeo é divulgar uma vaquinha para viabilizar financeiramente a cirurgia e a recuperação da Raquel. Além de cobrir com os custos de alguns exames que ela já foi obrigada a fazer, tá, pessoal? Toda a documentação, diagnóstico, exames, está disponível no link da vaquinha, porque sempre tem aquele espírito de porco dizendo que armação, que estão querendo tirar dinheiro dos outros. Não, a coisa é legítima. Assim como a gente fez na cirurgia da Nubia, uns dois anos atrás, vocês vão ter acesso também aos comprovantes de pagamento. Então, é tudo muito transparente, tá, pessoal? O objetivo realmente é ajudar a Raquel a voltar a ter uma vida normal, porque ela tem dificuldades hoje em dia até para se alimentar. Então, o link está no comentário fixado e na descrição desse vídeo, e eu peço encarecidamente quem puder ajudar com qualquer valor que o faça, porque ela precisa fazer essa cirurgia com uma certa urgência, tá, pessoal? Então, de antemão, já agradeço a todos vocês. Mesmo quem não vai poder ajudar, é, única e simplesmente pela atenção. E se você puder divulgar, já vai estar ajudando demais. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí